Salve família Sharia Crazy, iniciando mais um vídeo no canal, vem acompanhando nós, é o seguinte, a Lisa lá em cima, ontem eu capotei ele no quarto, mas vou subir ele agora, vou deitar com ela lá, vamos ver né Fê, como é que vai ser, foi acordado hoje pela Polonesia né, mas, ele já tá desvando uns dois anos em conta, tá legal, Sharia Crazy, Sharia Crazy. Olha a patinha que tá pegando. Olha a patinha que tá pegando aqui, tá legal, tá legal. Vamos descansar, vamos descansar o equipo. A Lisa lá na angustilada. O que a gente tá passando? Pô, a gente tá filmando. Tá? A gente tá filmando. Não pô, então não. Vou tomar um banho em você. Agora não. Ó. Agora não. Agora não. Quero mais descansar? Uhum. Pode ver você ficar aqui. Fica aqui. Eu vou ficar aqui então. Vou dormir lá embaixo, pô. Lá embaixo tá... Tá meio foda que tá mais de boa. Sentiu sua falta, pô. Era pra ter vindo dormindo com você aqui. Ah, tá. Mas só capoteando, só fechei o olho aí. Entendi. Tá com saudade. Você sentiu saudade também? Não? Não deu tempo disso. Não deu tempo? Não. Pô. Demorou então. Então já é, então eu vou ficar aqui. E hoje, pô. Temos que aproveitar hoje, né? Uhum. Vamos aproveitar hoje. Porque nós estamos fechados, você sabe disso, né? Você viu que nós seguramos o BO, né? Vamos. Até o final, né? Você viu, né? Uhum. Eu te falei, pô. A gente deixa a camisa aí da parada, a gente fica até o final, pô. Tentaram aí, você viu o que tentaram fazer contra o noizinho, né? Viu. Você viu? O que você acha dessa situação? Louco. Louco, né? Foi a primeira vez que você viu um negócio doido isso acontecendo, fala do teu. Aqui, foi. Pô, atrás dela não... Mas será que não tem um corpo só para o noizinho doido mesmo, pra gente ficar mais à vontade? Não, não tem. Não tá, né? Pô, você fala, vamos dar uma cochilada, né? Tá de boa se eu ficar aqui então, né? Pode ficar de boa. Pô, vou dar uma cochila aqui então, família. Que eu acordei cedo hoje. E eu tô meio cansado ainda. Dar uma dormida aqui, é isso. É direto essa palhaçada, é? É direto essa palhaçada, é? De novo. De novo o que, pai? Tá doido, é? De novo, meu irmão. Nossa na manhã, nossa de boa. Tu gosta, né? Tu gosta, né? O que é isso, pai? Tu gosta, né? Calma, paizão. Calma, moça. Calma, calma. Calma aí, calma aí tu também, meu irmão. Bora, 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 bora. Pensa aqui, irmã, é força. Calma, tá de boa. Bora, tu, se liga, vim. Tá de boa, deixa nós na mão. Nossa, só dá umas cansada só. Meu irmão, aguenta não, tu não. E aí, Beste, tudo bem? Olha, mas foi acordar o Gregorio? Tá com o outro lá em cima. Não acredito. Sim, acredito, minha filha. Ah, eu vou lá agora? Eu ainda vou abrir a porta. Tem um sorrinho. Ela vê se ele tá com quem, mano? Que porra é essa? E aí, tá pedindo agarrado. Que porra é essa? Oxi. Eu acordo você lá embaixo, levo o café da mãe pra você, você já tá aí com outra agarrada? Pô, bebê, nosso piquei isso aí. Porra, que isso? Que isso, mano? Te levo ali o cafezinho pra você, meu amor, e você já tá com outra? Pô, bebê, mas... O pai tá lá. O nosso piquei isso daí mesmo, não leva a mão, não, pô. E aí, Ale, que não vai deixar aí? Pô, mano, tu chateado, entendeu, mano? Te colocou daqui, na verdade. Dá-me na casa, minha irmã. Não, pô. Tu é mulher. Não, isso aí é pra ver que eu não vou fazer mais nada, entendeu? Não, mas agora fica aí com ela, então... Fala pra mim. Eu ia fazer uma surpresa melhor pra você depois, nas escuras, mas agora fica aí com ela. Pô, eu tava pensando a gente fechar de trizal aí, pô. Porra, esse trizal, tá louco? Tá tudo, como? Toma em casa, pô, amizade e tal. Tá louco, você tá louco. Eu posso entrar na fila não, também? Mas aqui não significa que vai acontecer nada demais, não. É só pra gente ficar de boa mesmo, desconhecer melhor e tal. Só dormir. É. Só dormir junto. É. É, porque a gente sabe que não tá nada além disso. A gente dormiu junto, abraçadinho. Eu também tô com sono. Em breve também vou voltar pros Estados Unidos, não vou mais estar aqui, então vai ser só lembrança, né, que a gente vai viver agora presente, é o momento único. A galera tá foda-se pra mim, mano. Só dormir. Só dormir. Pô, achei que você não ficou bravo, pô, é isso. Só dormir, hein? Só dormir. Só dormir, é lógico. O pai tá onxeré com isso, vai segurar. Só gostando de uma pessoa, assim, gostando, é, gostando. Já venho conversando com ela há um pouco tempo já, uns dias. É, a Jayane. Sei lá, não sei se que eu achei nela, só que eu achei ela muito bonita, muito gata, gente boa. Não quero ser em trão porque eu já conversei com ela e pá, já há uns tempos. Só que eu nunca nem gravei, foi essa a primeira vez que mostrar entre as câmeras. Comprei até um presentinho pra dar pra ele. E esse ano vai ser um pouco diferente com a minha pessoa. Ter mais, ter mais responsabilidade, ter mais, como falam, vir com mais maturidade, né? Um reunião diferente do que foi ano passado. É isso aí, é. Ter um processo de mudança. Espero que vocês tenham paciência comigo, que é um processo de mudança pro novo reunião com mais, tipo, com mais respeito, tá ligado? Maturidade, os bagulho e tudo, tá ligado? Um novo reunião, um pouco mais diferente. Um pouco mais diferente. É, e porque tipo, ano passado, o foco foi muito as meninas, a maioria, não todas, mas a maioria dos vídeos lá, foi mais com as mulheres, tipo, dando o garanhão e pá de pegar as meninas, só que eu pegava ninguém. Porque eu não pegava ninguém, né? Só que dá isso para todas as meninas. Isso aí vai ser um pouco mais diferente. Focar só em nenhuma, ver se dá certo. É, né? O bom é que ia dar certo, né? Bora ver. Isso aí. Isso aí é de verdade, hein? É, de verdade. E aí, cadê o presente? O presente tá lá dentro. Então, bora lá buscar, vai. Bora lá. Esse é reunião morta, rapaziada. Galera, esse foi o presente que eu comprei. Humilde, mas de coração. Uma caixa de bombom, todos já conhecem. Vou dar pra ela, não sei se ela goste, pá, mas vou dar, vai que ela goste. Vamos lá, né, entregar pra ela. Vai lá. Sua namorada é linda, viu, Ruião? Você morrer? Vai lá. Sua namorada é? Oi, reina. Sua namorada é? Transcrição e Legendas Pedro Negri